O Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, vai sediar a cirurgia de um menino de dois anos que veio de Coreaú, o Gael. Mãe e filho já aguardam pela cirurgia que acontece no próximo sábado. Só felicidade, né? Porque graças a Deus chegou o grande dia, assim, o dia, né? Porque a gente já estava esperando, né? Desde a gestação, né? Que eu tive esse privilégio de saber, né? No caso do Gael, mas assim, as expectativas são as melhores. Augusto César é um dos 12 médicos que participa do procedimento. Ele explica quais as consequências da estrofia de bexiga. Causa um aspecto bastante chocante para a família, para a criança, porque a criança nasce com a bexiga estrofiada, que significa para fora do abdômen, e toda aberta, assim como o pênis, a uretra, que é o canal que leva a urina. Então, essas crianças, além de ter um aspecto estético bem comprometido, tem também uma parte funcional totalmente alterada, porque ela não consegue conter a urina, ela não consegue acumular a urina, e há esse extravasamento contínuo da urina em todos os momentos. Em geral, a estrofia de bexiga é uma condição congênita, ou seja, uma má formação que acontece quando o bebê ainda está na barriga da mãe. Também é bastante rara, uma a cada 100 mil crianças. No caso do Gael, existe uma fila aqui no Ceará, que incluindo ele, conta com sete crianças que necessitariam desse procedimento. A partir do momento que ele passar por essa cirurgia, nós temos aí uma criança a menos que vai precisar do apoio médico. Serão 12 horas de procedimentos e três equipes médicas revezando na cirurgia, que vai mudar a vida do menino. Além dessa parte estética, que dá uma autoestima, tanto para a criança, uma satisfação para a família, você também vai ver a parte da continência urinária, que é a possibilidade da criança conter a urina, segurar a urina, urinar em jatos, e com isso poder desfraudar e sair das fraldas no tempo adequado. Fortaleza já teve outro procedimento como este, em um garotinho que vive no Cariri. Antes da cirurgia, ele sentia muita dor, chorava muito e a gente era mais no hospital com ele. E agora não, depois que fez, nunca mais a gente levou ele só para cá mesmo para fazer o acompanhamento com o doutor Augusto César. A cirurgia de Kelly, para nós, é um motivo de muito orgulho, de ter a nossa unidade, quando instituição terciária, única do Estado, responsável pela pediatria e pelos adolescentes, pela assistência à pediatria e adolescentes, está trazendo aqui em Fortaleza, mais uma vez, a cirurgia de Kelly, que é realmente uma cirurgia inovadora, uma técnica que salva vidas, uma técnica que promove a inclusão.